Abri uma banda, aí fizemos três discos pela Warner, aí quando chegou depois da Warner a gente perdeu o Neto, infelizmente num assalto no Rio de Janeiro, ele faleceu, a gente passou por uma fase muito triste, né, porque é em 2006. Foi assalto, ele reagiu ou nem sabe? Não, nem foi assalto, parece que tirou... Eu acho que foi uma tentativa de assalto que ele provavelmente não ouviu, porque ele tava dando um carro fechado com uma música alta, e acertou ele, ele faleceu, foi uma tragédia horrível na nossa vida, porque a gente era muito próximo, sempre foi muito próximo, ele era um dos compositores da banda, então tinha uma relação eu com ele muito próxima de troca de música, de ideia e tal, foi pesado, assim, o Fabinho falou uma frase uma vez, cara, que me pegou muito, assim, ele falou, ali a gente se tornou adulto. Foi mesmo, a noite pro dia. A gente vivia uma vida, né, claro, com responsabilidade, eu fui pai cedo, Renato também... Mas veio todo mundo imortal, ele vai durar pra sempre, foda-se, né? Ali abriu o chão. Uma carga de realidade, né? Ali a realidade bate forte, né? O sol deu uma apagada nessa época. Foi bem difícil. A gente sai dos cadernos de cultura, pras páginas policiais, sabe, essas coisas assim, a gente ficou um pouco... A gente não, pouco não, a gente ficou revoltado com o tratamento dado, falando que ele reagiu. O Neto jamais reagiria, ele não era idiota. Ele era um cara inteligente, se ele tivesse ouvido alguma coisa, ele teria... foi um menor de idade. Enfim, esse contexto todo da violência urbana, do nosso país desigual, enfim... Aí entra num período difícil, mais complicado. A minha revolta também é muito grande. Aí eu começo a fazer uma série de outros movimentos que vão desencadear uma fase muito complicada do Detonautas e uma fase complicada nossa, interna, minha em particular, né? Como ser humano, como indivíduo, como ser político, como... Enfim, como pessoa pública. Tem muito a ver com essa morte. Claro. Não, ela é o estômago. Aí é que começa essa parte onde eu começo a me envolver, embora eu já tivesse, obviamente, toda uma história relacionada a questões sociais, como falei. Fui criado ali num ambiente onde o rap era a música que se falava. Então tinha uma visão de mundo um pouco diferente, apesar de ser de classe média alta, morar em condomínio, etc. Mas ali, cara, é um gatilho que dispara e que vai desencadear um monte de... Todos nós éramos sensíveis a esse tema, né? Dessa coisa do social. Mas isso aí potencializa, né? Em todos nós. Eu percebendo, Fabinho, a gente percebendo esse movimento do Tico, mas indicando essa coisa do ativismo e tal, o que a gente pensa? Temos que cuidar da banda. Nossa matéria-prima é música. A gente tem que fazer a banda continuar rolando. Até para ele poder ter voz, né? E eu nunca fui contra que se falasse nesse tipo de tema nas nossas músicas, porque eu acho que a música é um veículo para isso, né? E ela é uma fotografia do que você está vivendo. Meus artistas, vários favoritos, Renato Russo e tal, todo mundo fala, todo mundo tratou disso, né? Não é obrigatório, mas se isso está na tua veia, por que não? Tratar o Gabriel Pensador, a galera do rap, todo mundo fala. Racionagem, todo mundo trata desse tipo de assunto, né? Então, assim, o que eu pensei? Falei, pô, o Tico está lá no front, vamos manter a banda rolando, vamos fazer música, vamos manter a carreira rolando, vamos fazer show, vamos para a estrada, a gente não pode deixar a parada esfriar, né? A gente tem que se fechar, se cuidar, cuidar um do outro e manter a parada rolando. Então, assim, logo uma semana depois, a gente já tinha show desse acontecido com o Neto, a gente se encontra e fala, meu irmão, se a gente ficar em casa, a gente vai ficar maluco, vai pirar, né, cara? E, assim, em respeito a tudo que ele ajudou a construir até aquele momento, a gente não pestanejou. Na semana seguinte, a gente estava na estrada, exorcizando no palco, nossos, né? Nossos medos, tudo que a gente estava vivendo e seguiu, cara. Eu pensei isso agora, mais recentemente, com a morte do baterista do Foo Fighters, como deve ser difícil para uma banda seguir, né? É muito difícil, cara. Eu sonhava com o Neto como se fosse real, assim, eu acordava chorando, sabe? E a sensação que eu tinha quando eu sonhava com ele, durante muitos anos eu sonhei muito, assim, com a realidade. Com a sua sonha, trocar ideias. É, cara, tipo... Quem está tocando. É, de estar junto, de estar vivendo, que não tinha acontecido, sabe? Você não aceita, você, tipo, não, impossível, não pode ter acontecido isso. E isso mexe de uma forma muito intensa com todos nós. A gente escreve um disco que é um disco que, para mim, é uma obra-prima do Detonautas, assim, é um dos discos mais incríveis do Detonautas, que é o Retorno de Saturno. Baseado todo em cima dessa emoção, né? Da emoção da perda, da saudade, da angústia, da tristeza, mas também da tentativa de se reerguer, de se levantar, de voltar, de conseguir fazer... Esse baque é um baque muito pesado, para quando você vive uma realidade como nós vivemos, onde todos os dias a gente se encontrava, e estava todos os finais de semana junto, naquela alegria que a gente estava contando até esse episódio. Então, de repente, é o que ele falou, o sol apagou. E a gente tinha que encarar agora à noite. E essa noite foi uma noite longa. A gente passou por muitas dificuldades, de modo em geral. A gente saiu da gravadora... Receberam a notícia de que vocês estavam onde? Vocês lembram? Eu estava na minha casa. A gente tinha acabado de fazer o último show da Panela de Julguração. A gente tinha saído do porão do rock. Que era um festival que a gente sonhava tocar, porque era um desses festivais que a gente programou. E foi um show sensacional. A gente estava no terceiro álbum, que é um álbum mais alternativo, é o Psicodelia, Amor, Sexo e Distorção, disco pesado, com letras densas, instrumental pesado, enfim, Master Exames ou Nova York. É um disco assim, na nossa discografia, que a gente também tem muito orgulho. Tem uma sonoridade gringa, é uma parada muito legal. E aí a gente faz o porão do rock, desce ali no Rio de Janeiro, no aeroporto, eu pego uma carona com o neto, ele me deixa em casa, aí ele vai pegar a família dele para um churrasco de família, um almoço de família, e acontece o fato. Enfim, é esse cenário. Aí, claro, a gente segue fazendo turnê, segue fazendo show, segue lembrando, relembrando, e lembra até hoje. O cara está presente na nossa obra. Aí, claro, as coisas vão se modificando. Aí eu acho que vale até a pena eu chamar o Phil, cara. Vamos embora. Que o Phil já fazia parte da nossa equipe, trabalhava diretamente com o Rodrigo, já tocava guitarra pra caramba, já estava ali, e assumi o lugar ali, aquele posto, né? Como músico da banda e tal, e chega aqui. Vou dar o meu lugar pra ele. É por aqui, por aqui. Vem aqui. Por aqui, por aqui, por onde ele vem. E aí? Aí... Mas vocês em nenhum momento pensam em parar a banda? Tentar continuar e tal? Cara, a banda... Já tinha show marcado? A banda, na verdade, é a coisa mais importante da nossa vida, cara. Até então, também, né? Então, assim, nunca passou pela cabeça da gente de parar o nosso trabalho, de alguma maneira... Porque é aquilo que o Renato falou, cara. Eu, sinceramente, estaria vivendo uma depressão muito profunda, cara. Se tivesse parado. Eu nunca tinha tomado remédio tarja preta na minha vida. Então, quando eu recebi, por exemplo, a notícia, depois de um dia super feliz, cara, que a gente estava super realizado de ter tocado no porão do rock, de ter acabado aquela agenda que a gente veio fazendo de divulgação do Psicodelia Sexo e Distorção, eu estava extremamente feliz e realizado, né? E aí eu acordei com a notícia do Renato, dizendo que... O Renato chorando pra caramba no telefone, dizendo que o Renato tinha falecido, cara. Eu tomei um remédio, cara, porque eu dormi dois dias e meio, sabe? E quando eu acordei, eu acordei mórbido, sabe? Então, isso foi uma coisa que demorou muito, cara. Então, por exemplo, dentro de mim era o seguinte, ou eu reajo, ou vai parar de valer a pena a vida, tá ligado? Porque é aquilo que a gente falou lá do início, cara. Vivo pra isso. Desde que eu descobri essa energia da música na minha vida, eu vivo totalmente dedicado a ela. Então, não tinha outra coisa que se fazia, né? A não ser arregaçar a manga, tentar subir o próximo degrau, né? Dar a próxima partida. O Phil, por exemplo, ele era o Hold do Neto. Então, ele já convivia com a gente na estrada, ele já preparava os instrumentos, ele já sabia tocar as músicas. Era um menino. Era um menino, exatamente. Recém feito 20 anos. Pô, eu te digo, eu acho que eu já falei isso pra você uma vez, ele foi a pessoa certa, é incrível isso. Não sei nem porquê. É, cara, ele encaixou de um jeito, ele veio conquistando o lugar dele na banda, e até mesmo a bondade da pessoa, porque o Neto realmente era uma pessoa extremamente bondosa, quem conhecia o Neto se apaixonava por ele, como pessoa, como ser humano. E o Phil foi tomando esse pedacinho, que eu acho que é uma responsabilidade gigantesca, né? Mas ele veio realmente com muita bondade, muita elegância. E com o tempo certinho. No tempo certo das coisas, com muita sabedoria. E aí a gente tem a história até hoje, cara, que a gente conseguiu fazer com que essa descida, com muita força, voltasse a ter uma luz na banda, a ter um caminho, uma garra forte de novo. Porque a gente sempre foi muito unido, cara. Toda banda briga, toda banda tem desentendimento, mas quando você tem dentro de você, cara, que o teu trabalho é a tua família, é o teu maior tesouro, sabe? Tudo é resolvível. Você consegue resolver todos os problemas. E daí a gente começa a nossa história de novo.